Alô amigos do Youtube do canal do MC Tiozinho, Adilson Zirá de 2019 Venho aí com a corda toda trazendo novos lançamentos, novos ritmos, novos né? Novos ritmos, novos lançamentos Em 2014, 2015, 2016 eu fiz o rap dialogado Agora vou entrar no ritmo raga, no ritmo eletro E vamos que vamos, tá bom? Levando a palavra do Senhor Jesus Cristo em ritmos diferentes Até porque aquela coisa, Santarrão já era Santarrão a maioria tá deixando a desejar A maioria do Santarrão tá pisando na bola A maioria do Santarrão estão no meio de coisas erradas Roubo de dinheiro, dando de cima de mulher casada Largando a mulher pra ficar com a irmã da igreja, entendeu? Claro que não são todos, mas tá feia a situação, tá bom? E a gente corre pelo certo Vemos a periferia, da rua de terra Não nascemos em ruas de ouro não Iremos pra rua de ouro com o Senhor Mas não viemos no berço de ouro, entendeu? Pra tomar atitude assim não Quem toma atitude assim é quem nunca passou no sufoco Né? É pra quem se garante nas costas dos outros Porque quem se garante com Deus não faz uma coisa como essa Entendeu? É quem tá na carne ainda que pisa na bola E dá esse tipo de mancada Tá certo? Então tá aí MC Tiozinho Mensageiro Rayad A Dilson Zirad Na produção pra você 2019, beleza? Valeu! É nóis!